Muito bem, o programa da comunidade já está no ar, são 11 horas e 4 minutos, é sempre bom lembrar que a sua participação é feita pelos telefones que estão na tela e também pelo nosso número do WhatsApp 81163529, você coloca o 9 na frente que fica mais fácil, já agenda aí, coloca gravadinho entre os seus contatos e aí qualquer sugestão de reportagem você envia pra gente. É claro, também pode participar como repórter aí na sua comunidade, grave aquele videozinho, envia aquela foto daquele flagrante aí na sua rua, naquela feirinha próxima à sua casa, na estação de ônibus onde você costuma pegar o coletivo, faça isso, envie pra gente e nós, claro, sempre fazemos questão de exibir aqui. É uma maneira que nós temos também de alcançar a sua comunidade, fazendo de você uma extensão do programa Agora, que é esse programa dedicado ao que acontece no seu bairro e no seu município. São 11 horas e 5 minutos, neste momento nós vamos começar a tratar sobre a Operação Carnaval. É interessante quando a gente fala dos números que fazem um balanço em relação às operações realizadas por todos os órgãos de segurança envolvidos no Carnaval, porque é uma maneira de dar uma satisfação e, principalmente, de traçar novas metas no que diz respeito à segurança, Marcia Lasmar. Amaral, e ontem foram divulgados esses números e é o que a gente vai ver agora aqui na tela. A violência doméstica aumentou em quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 254 casos contra 69 em 2014. Mas houve redução no número de homicídios. Dois registros a menos que no ano passado, quando 18 pessoas morreram. Contando com esse homicídio da noite de quarta-feira, houve uma redução de 11%. Cada vida que a gente salva é um motivo de comemoração. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, a redução foi alcançada em um momento delicado para a Polícia Militar, que operou em todo o estado com menos de 150 viaturas. Os números também alertam para o trânsito. 11 pessoas morreram em acidentes durante o Carnaval. Aproximadamente 10 mil motoristas foram abordados nas fiscalizações da Lei Seca. 186 foram autuados por embriaguez ao volante. 52 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação. A maioria menores. O diretor-presidente do Detran do Amazonas acredita que só a fiscalização não é suficiente. O que nós temos que fazer é conscientizar as pessoas. Pessoas estão sendo assassinadas no trânsito. Isso é fato. Não é acidente. É assassinato. O serviço móvel de urgência, o SAMU, contabilizou mais de 6 mil chamadas. 800 atendimentos foram feitos na capital. A maior parte devido a acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Em todo o estado, a Polícia Militar trabalhou com quase 7 mil homens na Operação Carnaval. Amaral, é muito importante a gente comentar aqui, principalmente uma referência lá do nosso diretor do Detran, né, o Leonel Feitosa, que ele disse, não é acidente, é assassinato. Ele usou um termo bastante forte aí, mas para deixar bem marcado que realmente é assim que a legislação trata quando você bebe e dirige, quando você pega um veículo sem habilitação, sem estar devidamente habilitado, ou quando você toma qualquer tipo de ação que você sabe que pode trazer um prejuízo, ou pelo menos assume o risco de causar esse prejuízo. E é assim que é tratada pela nossa legislação quem dirige embriagado, quem dirige sem obedecer as leis de trânsito. Vejam só vocês a diferença que a gente tem aí. Às vezes a gente precisa pensar, ah não, o criminoso é só aquele que está com a arma em punho, o criminoso é só aquele que está com o revólver, o criminoso é só aquele que está com a faca ou que está com a droga. Não. É bom que a gente deixe isso muito claro, que a nossa legislação, a legislação brasileira entende que o criminoso é também aquele que está dirigindo o veículo bêbado. Também é crime, também é criminoso. E crime grave. Ele é processado por homicídio doloso. Vejam vocês quando tem intenção de matar. E é importante que nós conversemos com você que está aí do outro lado, mostrando esses dados, para a gente fazer um balanço, não só as autoridades, não só os órgãos públicos, mas todos nós cidadãos que convivemos com o nosso trânsito, que precisamos viver aí nesse tráfego, dirigindo o nosso veículo e convivendo com as outras pessoas que não têm a mesma responsabilidade que nós temos. Então é importante que nós tenhamos uma reflexão desses números para que a gente consiga diminuí-los. Ele disse mais, ele também se referiu ali à questão de que fiscalização só não é suficiente. As campanhas estão aí. Nós precisamos ter conscientização, educação. E eu acho, Amaral, e aí a gente também vai conversar aqui, que é preciso que também as escolas tenham esse trabalho, para que desde pequeno as crianças sejam conscientizadas de que infringir lei de trânsito é errado e que a gente não tem que fazer. Parar rapidinho no local que é proibido estacionar é errado e a gente não tem que fazer. E é educando nessas pequenas coisas que a gente vai conseguir transformar os cidadãos do nosso futuro em cidadãos corretos e que principalmente não bebem e vão dirigir depois, Amaral. Muito bem, eu quero ainda comentar aqui sobre dois aspectos no que diz respeito a esse balanço do Carnaval. E o primeiro deles é de que o Carnaval, infelizmente, não é só festa. E aí eu não vou falar do trânsito, não. Eu vou falar do aumento expressivo no número de ocorrências no que diz respeito à violência doméstica. E a violência doméstica durante o Carnaval aumentou em quase 300% exatamente pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. É gente que bebe, bebe demais e chega em casa batendo em todo mundo. É gente que bebe, enche a cara e chega em casa causando aquela confusão. E aí não se restringe a violência doméstica nesse caso aqui do Carnaval? Todos esses casos registrados, 254 contas 69 do mesmo período do ano passado, não se restringe só ao homem que bate na mulher. Às vezes é o irmão que bate no outro irmão, às vezes é o pai que bate no filho. E são casos registrados de violência doméstica expressivamente neste período de Carnaval. A bebida alcoólica que motiva a pessoa a dirigir em alta velocidade imprudente e matando no trânsito também é aquela que acaba fazendo vítimas de violência doméstica neste Carnaval. Aumentou e aumentou muito mesmo. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui diz respeito à estrutura com a qual trabalhou a Polícia Militar nesse período de Carnaval e com a qual vem trabalhando desde que a empresa que prestava serviço no que diz respeito às viaturas passou a não prestar mais. O que aconteceu? Hoje a Polícia Militar em todo o Amazonas trabalha com menos de 150 viaturas. Observe bem. E foi esse número empregado durante a Operação Carnaval. O grosso da segurança é a Polícia Militar que faz. O trabalho de repressão é a Polícia Militar que faz durante o Carnaval. E quase 7 mil PMs foram utilizados nessa operação em todo o estado, a maior parte, é claro, aqui na capital amazonense. Quando não tem viatura, e isso eu conversava ontem com o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, o policial passa a estar junto, mais próximo. Ele não fica ali retido a uma viatura, ele fica junto, caminhando ali nos blocos, caminhando nas vias onde está tendo alguma festa, onde está tendo algum evento de Carnaval. E essa presença da Polícia Militar fez com que os números da violência reduzissem nas ruas e aumentassem, infelizmente, dentro das casas. Agora, observe bem. A Polícia continua trabalhando com o número reduzido de viaturas. Isso só deve ser contingenciado, só deve ser resolvido daqui a 30 ou 60 dias, quando uma nova empresa será requalificada para prestar assistência no que diz respeito ao aluguel dessas viaturas utilizadas, tanto no programa Ronda no Bairro, que é o programa de policiamento comunitário, quanto em outros programas. No entanto, a experiência da Operação Carnaval deve ser aprimorada. O policial não tem que estar só no ar-condicionado dentro da viatura. Eu volto a dizer, a presença da Polícia Comunitária. Igual faz a PM durante as operações, como fez em operações chamadas Operação Presença, que começou na Zona Leste de Manaus, como é que é feita essa operação? O policial está na rua, está caminhando, ele chega na comunidade, ele conversa, ele chega com o proprietário de mercadinho, está cansado de atender por trás da grade e ele vai ouvir o motivo pelo qual ele está atendendo daquela maneira. E essa coleta de informações passa a ser o subsídio importante para a tomada de decisão e, principalmente, para o avanço da polícia e o recuo da criminalidade. E é dessa maneira que as coisas vão acontecer, é dessa maneira. É um exemplo importante de que a PM consegue trabalhar com o número reduzido de viaturas e consegue diminuir gradativamente os índices de criminalidade. É o exemplo que traz a Operação Natal. Agora, eu queria chamar a atenção aqui, Marcelo Asmar, e gostaria que você comentasse isso comigo. Em relação aos números do SAMU, a gente, às vezes, fala tanto da PM, da SSP e esquece de falar dos atendimentos em saúde. Observe que o SAMU, durante o Carnaval, teve mais de 6 mil chamados. 800 atendimentos efetivos feitos. A maior parte deles, entenda isso, acidente envolvendo motocicleta. E observe bem, em boa parte desses acidentes, a motocicleta transportava não um ou dois passageiros, mas chegava a transportar até quatro. E aí, a pessoa que conduz um veículo que tem capacidade máxima para dois, leva quatro e se envolve no acidente, sabe o que isso significa? É importante a gente dizer, não é só mais uma pessoa lesionada, não. É um custo alto para o Estado. Lembrando, meu amigo, se a gente for hoje, por exemplo, no Hospital João Lúcio, ou no Hospital 28 de Agosto, nós vamos encontrar ali, pelo menos, observe bem, 40% de cada 10, quatro leitos vão estar ocupados por pessoas envolvidas em acidentes motivados pela imprudência. Está tirando a vaga do cidadão e da cidadã de bem, que quando precisa de um atendimento médico não tem leito, porque esse leito está ocupado por uma pessoa imprudente, que saiu conduzindo uma motocicleta, muitas vezes, com quatro ou até cinco pessoas, e se envolveu em um acidente e agora está dando prejuízo para o Estado. E eu gostaria de dizer o seguinte, quando a gente fala de prejuízo para o Estado, a gente está falando prejuízo nosso, porque o Estado, a máquina pública, é bancada com os nossos impostos, Márcia. Marau, é nesse ponto aí que você toca, uma coisa que a gente sempre bate aqui com relação a justamente esses acidentes, e principalmente acidentes que envolvem aí, que resultam em lesões corporais, em danos materiais, aquele cara que dirigiu ali bêbado, que ninguém morreu, graças a Deus, mas que quebrou o poste, que acabou com o ponto de ônibus que foi feito, pegou o nosso dinheiro. Então, nesse momento, o Marau muito bem trouxe para a gente, só vai parar e a pessoa só vai começar a refletir quando começar a indenizar, quando começar a doer no bolso. Sabe por que a gente vê, inclusive, Marau, situações de crianças ali, olha, no meio de duas pessoas e que estão ali correndo risco, estão sem capacete, estão trafegando naquela moto, sem os cuidados e ocupando um lugar que não é dela. Então, nesses momentos, o dia que o nosso Estado, o nosso município, promover realmente ações de ressarcimento de dano e cobrar dessas pessoas o prejuízo material que essas pessoas causam no trânsito, que causam pela sua imprudência, pela sua negligência, pela sua imperícia, aí sim a gente vai ver uma diminuição nesses números. Porque é óbvio que o Estado não vai nunca se furtar a atender. É obrigação do Estado ir atender. Nesse aspecto, está lesionado, o Estado tem a obrigação de atender. Agora, aquele ali vai ter também a sua obrigação no que diz respeito à sua culpabilidade, à sua responsabilidade. E essa obrigação, ela precisa ser indenizável. Tem que se processar e tem que se indenizar, viu, Marau? Que aí sim a pessoa começa a refletir. Para de pensar, ufa, ainda bem que eu estou bem. Tá, pô, peguei a moto, foi rapidinho, sofreu um acidente, ainda bem que eu estou bem. Não. Quando receber a notificação de que está respondendo o processo e que vai ter que devolver para o Estado o poste que derrubou com o veículo pela sua imprudência, negligência e imperícia, aí a pessoa vai parar de pensar, ainda bem que eu estou bem. Vai falar, eu nunca mais vou andar com esse carro, bêbado, como eu andei. É assim que tem que ser a conduta, Marau. Olha, eu quero finalizar aqui esse assunto junto com a Márcia Laismar, falando principalmente da necessidade de fiscalização. O diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, ele cobra uma legislação mais dura com quem bebe, dirige e mata. Só que a nossa legislação é completa, na minha opinião. Ela é completa, pode ser aprimorada sempre. Aliás, esse é o trabalho dos nossos legisladores. Esse é o trabalho de cada um dos deputados federais que nós votamos e colocamos para nos representar lá em Brasília. No entanto, se nós já temos uma lei, falta agora colocá-la em prática e se faz isso fiscalizando. Durante esse carnaval, a rodovia Manoel Urbano está alcançando, está alcançando um dos piores índices no que diz respeito à segurança para os motoristas. Daqui a pouco, nós vamos chamar a M070, que liga Manaus a Manoel Capuru, de rodovia da morte. Porque praticamente toda semana morre gente na Manoel Urbano. Praticamente toda semana tem acidente nessa rodovia. E aí eu faço um desafio. Se você sair agora de Manaus, passar pela ponte Rio Negro, me diga, quando você chegar a Manoel Capuru lá, depois de 80 quilômetros, quantas vezes você vai ser abordado por uma fiscalização? Porque não adianta ter um posto de fiscalização se não tem a fiscalização efetiva, que é para verificar a documentação, se aquele veículo tem ou não condições de trafegar naquela rodovia. Porque o que mais a gente observa na Manoel Urbano, principalmente no trecho que ainda falta ser duplicado, é uma rodovia cheia de buracos, com pessoas trafegando sem a menor responsabilidade, em alta velocidade, colocando em risco a vida de outros motoristas, atropelando animais e pessoas, matando efetivamente no trânsito, e nada acontece. Eu espero que a Manoel Urbano não tenha esse título, de rodovia da morte. Ela precisa ser chamada de rodovia do turismo, porque é o que se encontra além dela. Quando você pega a Manoel Urbano, entra em Iranduba, você vai encontrar um local muito apropriado para o turismo ao longo da Manoel Urbano, em Manacapuru, em Novo Airão. Mas isso não tem acontecido. E volto a dizer, é falta de fiscalização efetiva, é falta de providência imediata. Você que me assiste aí em Iranduba, sabe muito bem do que eu estou falando. Você que está assistindo a gente aí na zona rural de Manacapuru, que mora na beira da estrada, sabe exatamente do que eu estou dizendo. dos veículos que trafegam em alta velocidade, dos caminhões, sem nenhum tipo de iluminação durante a noite, transportando lenha e carvão. Você sabe do perigo que é trafegar nessa rodovia. Marcia Lasmar. Amaral, a gente trouxe aqui, só para finalizar realmente esse assunto, a gente começar a falar inclusive sobre outras fiscalizações que aconteceram, a gente vai trazer o balanço, de pessoas que descumpriram leis de trânsito e bateram de frente, colidiram de frente, envolvendo 10. Então, tudo isso precisa ser realmente verificado pelos nossos órgãos públicos, e principalmente entender que aquelas câmeras do nosso circuito integrado aí de comando e controle, não é só para ficar vendo, não. Precisa tomar providências preventivas. Vamos lá, 11 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado, com esse feriado todo, né, carnaval, todo mundo, quem não foi para o bloco, aproveitou aí o feriado para passear na lancha, de se divertir aí com o jet ski, e por causa desse movimento que teve aí, outras fiscalizações também foram realizadas pela Marinha no Carnaval. Olha só, você está conferindo agora aqui, algumas embarcações que foram submetidas a essa fiscalização, pelo menos 64 embarcações foram paradas pela Marinha e 33 delas foram apreendidas por falta de documentação, tanto do condutor quanto da embarcação. E a ação, viu, Amaral, incluiu as principais praias de Manaus e marinas localizadas no Igarapé do Tarumã, Serraza, Panaí e da Manaus Moderna. Interessante essa fiscalização que a gente vem mostrando aqui e dizer da importância da Marinha na segurança aquaviária. É importante demais, minha gente. Você não imagina a mudança que faz um jet ski de fiscalização avançada ou uma lancha dessa fazendo uma fiscalização na Marina do Davi ou no Tarumã, você não imagina a diferença. Eu falo de conhecimento de causa. E começou-se a fazer essa presença intensa da Marinha nessa região logo depois daquele acidente que acabou vitimando pessoas ali no Tarumã, lamentavelmente, por conta da falta de fiscalização. Portanto, depois disso, se intensificaram as fiscalizações e o resultado eu vou dizer pra você qual é. É a Marina do Davi quando tem uma lancha da Marinha ali? Ninguém! Mas ninguém sai sem o colete! Eu lembro de uma situação inusitada, Marcelo Asmal, tava voltando de uma remada e aí encostando ali na Marina do Davi tinha um cidadão vestido com a farda de uma empresa que ele com certeza mora em alguma comunidade ali por perto e ele tava sem o colete. E aí ele me perguntava, a fiscalização ainda tá ali fora? Esse rapaz tá, e não é pouca não, tem uma lancha, tem um jet ski e se você for sem o colete, pode ter certeza que a sua embarcação vai ser apreendida. Aí ele ficou com medo. Amaral, a gente não entende, né? Aí ele ficou com medo. Observe bem, o colete é pra evitar exatamente, que em caso de acidente, a gente costuma ouvir muito isso, ah, mas eu nado bem, nada coisa nenhuma. Mas no nada, nada, você sofre um acidente, você bate sua cabeça, esse colete laranjado ali que tem, essa proteção aqui, exatamente pra ele manter flutuando caso você fique desacordado e evite que você se afogue. E a marinha tá ali exatamente pra exigir um cumprimento desse tipo de norma. E ainda tem gente que reclama. Resultado é que essa presença aqui tem exatamente essa cena. Faz com que as pessoas utilizem o colete salva-vidas e principalmente que os proprietários de embarcação se regularizem. Passem a andar de maneira regular, Márcia. E agora é impressionante, Amaral, que toda essa fiscalização é pra segurança do caboclo que tá se divertindo lá na embarcação. Foram pelo menos, pelo menos, 504 embarcações abordadas, 64 notificadas e 33 apreendidas, como a gente trouxe pra você. Sabe qual é o resultado de toda essa fiscalização? São pelo menos 4 anos sem incidentes notificados aí pela marinha. Então a gente traz isso aí como uma forma... É a mesma coisa que andar sem cinto de segurança, né? E isso tudo, esse balanço que eu tô trazendo pra você, inclusive, da ausência de acidentes aí, é durante esse período agora de carnaval. Então a gente traz aí pra você que a gente fazendo um parâmetro aqui, viu, Amaral? É a mesma história da cobrança do uso do cinto de segurança no veículo. Quando se exige o uso do cinto de segurança, pra que a gente não morra num acidente, em que o carro capota aí, pra o seu corpo não ser arremessado longe, pra você não dar com a cabeça lá no para-brisa, naqueles veículos que ainda são de modelos antigos e que não tem ali o airbag. Então tudo isso, essas exigências todas, minha gente, é pra nossa própria segurança. Eu vou falar uma coisa, viu? Caboclo lá de casa tem ali aquele caiaque dele, eu não entro naquele rio sem o meu colete, nem que a vaca tosse lá em casa, tem os dois lá já contadinho, contabilizado, viu, Amaral? Pra poder, se tiver que embarcar em qualquer coisa, jet, qualquer coisa, eu sou chata. Cadê meu colete? Dá pra cá que eu vou vestir. Eu vou colocar. Porque senão, eu não me garanto nadando, não. E eu sei nadar um pouquinho. Só que na hora o rio pesa, a perna vai ficando bamba, o braço fica sem força e eu quero ver tu segurar a onda. O colete é pra própria segurança da gente, pra nossa própria segurança. E ele é exigido pra que a gente saia vivo de um passeio desse que ocorre qualquer tipo de incidente, Amaral. A sua vantagem é que aquele caiaque também é uma célula de sobrevivência. Se agarre nele, você vai aguardar ali tranquilamente até a chegada do socorro. Não fique tranquilo. Agora, em relação a isso aqui, pessoal, queria dizer que a Capitania dos Portos faz um excelente trabalho e precisa continuar. Precisa continuar porque tem gente que ainda acha que pode trafegar no Rio Negro, no Tarumã-Açu, no seu jet ski de alta potência, sem o Arraiz Amador, sem o documento de habilitação que permita ele conduzir aquela moto aquática. Tem gente que acha que é assim. E aí a Capitania chega lá, autua e apreende a embarcação. O mesmo acontece para quem está ali no comando de uma pequena lancha, de uma pequena voadeira, que também muitas vezes o faz, sem o documento de habilitação necessário. E aí essas pessoas precisam, de alguma maneira, pagar por isso. Porque a gente sabe muito bem que essas aqui também são nossas estradas e precisam de mais fiscalização. Parabéns à Capitania pelo trabalho que vem realizando. Queria mandar um abraço para os meninos que ficam ali no pontão. Logo na saída da Marina do Davi, pessoal, assiste o programa da comunidade, acredito que está ligado com a gente nesse momento. Também para todo mundo que faz parte ali da cooperativa de transporte aquaviário ali da Marina do Davi, e o pessoal também está com a TV nesse momento ligada no programa da comunidade. Abraço especial. São 11h27. Está na hora da Márcia Lasmar trazer aquela dica. Aliás, eu sei que você aí de casa já está dizendo, poxa, mas vocês estão falando demais. Cadê a dica? Está aí com a Márcia. Desça comigo, Amaral. Olha só, gente. Varicel comprimido, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel. Não troca de produto, troca de farmácia, viu? Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelas Marçal. São 11 horas e 28 minutos. Me dá imagens ao vivo na tela do programa da Comunidade, direto da zona oeste da capital. E eu lhe pergunto, você conhece esse local aqui? Em frente ao Mercadinho Rei do Gado, você sabe do que a gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo? Pelo menos pela quinta vez, o programa agora vai noticiar aqui problemas na ponte que liga o Tarumã, meu amigo. É um problema sério que se repete mais uma vez, que mesmo depois de obras, está aí. Cedeu de vez e isso interrompe o tráfego de quem vem da zona norte da capital, de quem vem lá da zona norte para a zona oeste de Manaus, que agora precisa fazer uma nova rota. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, trazendo informações desse problema que prejudica muita gente na zona oeste. 11h29, imagens ao vivo do Tarumã. O programa agora volta já já.